E aí pessoal, assuntos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia aí de última hora, Geraldo Luiz desabafa em vídeo após internação em cirurgia. Bom, no último sábado o apresentador Geraldo Luiz deu um grande susto em seus fãs após comunicar ter sido internado. As informações foram divulgadas em seu perfil oficial no Instagram, onde conta com quase 5 milhões de seguidores. Geraldo diz que passou a semana sofrendo com dores fortes no peito. Ele decidiu ir ao hospital Copstar, onde passou por uma cirurgia de cateterismo, procedimento muito usado para certos tipos de problemas no coração. Na tarde desse domingo, Geraldo se fez presente em sua conta e fez um vídeo para falar sobre o problema de saúde. O procedimento ao qual foi submetido ainda faz agradecimentos. Em parte da gravação, de poucos minutos, Geraldo agradeceu a todos aqueles que se manifestaram enviando mensagens positivas. Ele conta com milhares de pessoas que se solidarizam com o momento de tensão. Ele já recebeu alta e está em casa. O famoso passa bem, segundo falou na publicação. Geraldo tem 50 anos. Em março deste ano, já havia sido internado. Porém, nessa ocasião, a internação aconteceu após o apresentador ser acometido pela Covid-19, tendo que passar 11 dias sob os cuidados médicos. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.